Olá! Tô meio descabelada, né? Fui! Ó, já fui, terminei a calça, testei nela, ficou ótimo. Não vou tirar a foto pra vocês ainda, mas eu quero fazer o resto, tá? Ficou comprida só e eu tive que reduzir aqui. Eu acabei colocando pra dentro pra ficar mais justinha. Mas ficou muito bonitinha a calça. Ficou certinha nela. Não podo. E agora nós vamos para o resto, porque hoje eu quero o luto completo, porque eu preciso renovar o guarda-roupa da minha filha. Vamos? Você vai fazer muito mais. Olá, olá! Vamos ver, estilosa 7, Elisângela. Tava vendo uma estilosa, Jussiara, falando que só corta com molde. Gata, vai cortar sem molde. Isso tá começando agora. Turma 7 começou, tem nenhuma semana, mais uma semana, cadinho? Você precisa seguir a sequência que você vai chegar lá. Você vai fazer melhor que eu, que eu tô cheia de estilosa, que faz melhor que eu. Quando vocês querem, então, o céu é o limite pra vocês. Tem que querer. Boa noite, boa noite. Oi, Vanessa. Fiquei com medo de você cortar outro pedaço da barra da calça. Não, eu precisei cortar. Eu precisei tirar todo aquele detalhe que eu fiz, porque ficou enorme nela, comprida. Eu achei que a minha filha tem 10 metros mais de perna do que eu imaginava. Não sei por que eu achei isso tudo. Aí eu tive que ir cortando, dependendo da perna, até ficar no tamanho. Mas ficou na lateral, costura na lateral bonitinha, tá certinho. O único problema mesmo foi essa, essa costura aqui. Tá tão bonitinho. O corpo dela tá uma graça. E agora nós vamos... Esse cordão também achei ele meio retardante, assim que ele ficou meio empinado. Depois talvez eu faça algum outro tecido, algum cordãozinho mais fininho. Ai, Ângela, que bom. Ela cortou, tá vendo? Cortou uma calça igual a essa. Vamos lá, meninas. Boa noite. Vamos compartilhando. Coloca aqui hashtag compartilhei. Deixa eu me apresentar novamente, que o povo pode ter alguém nova na live. Caiu de paraquesa da minha live. Eu que é essa doida aí que mostra uma calça. Não fala nem quem é. Meu nome é Vanessa Oliveira. E eu costuro há 20 anos. E estou aqui pra trazer um modelo novo pra vocês, pra costurar com vocês. Hoje eu enfoquei 12 anos, tamanho 12. Tá? Infanto juvenil. Minha filha, é muito difícil comprar roupa pra ela. Ela tá com 12 anos. Ela tá naquela diferença aí entre entrar na fase adulta, sair da fase infantil. E eu quis fazer uma calça de órgã, que tá usando muito com essa idade, principalmente. Aí eu fiz num tecido de primeira, de ponta. Fiz uma live agora há pouco. Tem gente que já fez a calça. E agora nós vamos continuar o nosso conjunto. Nós vamos fazer a blusa. A blusa não. O kimono. E eu vou ver se sair de uma croppedzinha. Eu fiz uma calça de elástico com o meio do molde. O gancho de trás ficou pequeno. Com o molde? E ficou pequeno. Mas lembre-se, meninas. Quando a gente tem o molde, não necessariamente vai ficar bom. Tá? Não é porque tem o molde que vai ficar tudo ok, não. O molde pode não ficar bom no seu corpo. Aí tem que alterar o molde. Tem que entender de modelagem pra saber alterar a modelagem. Tá? Aí realmente é uma área mais complicada. Complicadinho o cajinho mesmo. Tá? Então por que que às vezes eu uso a base de vocês? Por que que eu uso muitas vezes base do corpo de vocês? Ou do meu corpo? Ou do corpo da minha filha? Porque aí fica mais fácil. Não pode precisar de fazer tantas correções. Tá? Lembrando que eu vou utilizar a minha técnica nesta peça de hoje. O MVO. Nós estamos na live 71. Já são mais de 60 semanas aqui com vocês. Costurando. Fazendo peças estilosas. Toda semana eu tô aqui. Às vezes eu tô no Instagram, às vezes eu tô aqui. Mas todo domingo, esse corte da tarde, eu faço aulas ao vivo. Então não pego a oportunidade. Tá bom? As aulas, geralmente, eu trago modelos bem da moda. Esse domingo promete. E vou pedir pra vocês ficarem comigo até o final. Caso vocês não entendam muito o que eu estou fazendo, acompanhe. Que vocês vão entender todo o raciocínio. Não é chute. Aqui tem muito conhecimento. De muitos anos. São 20 anos costurando. Quatro cursos de costura. Já estudei modelagem. Várias técnicas de modelagem. De mulagem. E sou doutora em física. Misturei todos esses conhecimentos pra ensinar pra vocês. Porque o meu objetivo de vida era que... Primeiro que eu queria muito, quando eu comecei a costurar, eu queria muito fazer minhas próprias roupas e me libertar das lojas. E depois eu vi que eu poderia ensinar também. E hoje eu já assinei milhares de mulheres a costurar. E você é a próxima. Então fica comigo até o final. Hoje nós vamos fazer o quê? O quê, o quê, o quê, meu bem? Um kimono. Bom, estou sozinha aqui, né? O tecido que eu escolhi é esse. Que eu comprei na minha cidade, tá? Que eu acho bem cara de tinho, adolescente, né? Bem adolescente. Isso aqui está na última moda. Listras coloridas, vai vir com tudo. Isso aqui é uma viscose. Daquela que se passar no ferro, o ferro destrói, né? Então não vou usar o ferro com vocês hoje, tá? Oi! E vamos compartilhar. Coloca aqui o hashtag compartilhei pra me ajudar. Vamos, meninas? Porque só tem 94 pessoas. Eu não avisei a ninguém. Depois vai ser um chororô. Vamos lá, meninas. Coloca aqui. Hashtag compartilhei, viu? Se a gente faz essa live subir. Eu não avisei a ninguém. Dessa vez eu acho que eu não avisei a ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Da outra vez eu avisei pelo Instagram. Deixa eu avisar de novo. Deixa eu fazer o meu merchan pra ver se essa live... Ao menos chega umas 200 pessoas. Pra não dizer que eu não fiz, que eu não mostrei, que eu escondi. Que o céu é azul. Vamos lá, ó. Deixa eu filmar aqui pra ver o povo do Instagram. Vem pra cá. E aí vocês vão me ajudando, meninos. Me ajudem. Vai lá no grupo das alunas. Se eu conseguir se ligar o celular, ó. Não é brincadeira não. Se carregou. Como é que eu falo? Não falo. Não vai ter como analisar. A lista tá tão organizada hoje. Vocês estão encantados com a minha organização, né? Pode dizer. Ó, uma compartilhou. Viu, Maraújo? Beijo. Ninguém. Eu avisei a ninguém como é que as estilas vão saber que eu tô aqui. Vocês podem, por favor, ir nos grupos e avisar que eu estou ao vivo. Meire Brito. Beijo pra você, lindona. Obrigada pelo carinho. Compartilhei. Sirlei. Muito bem. Boa noite. Cheguei, Ivana. Boa noite. Vamos compartilhando. Monte Carmelo, Minas Gerais, Valderlina. Muito bem. Um beijo pra você. Vamos lá. Me ajuda, gente. Que nem esse celular eu tenho mais pra compartilhar. Ó, tô com uma unha e caiu uma unha, ó. Todas as unhas direito, uma unha caiu. Esqueci de botar lá antes da live. Aí eu vou ficar com essa unha. Depois eu como. Aí, mas ficou uma graça, Carlos. Ficou muito bonitinho. Os tors a três estão sabendo. Tá bom. Então já é algum grupo. Compartilhei, Isabel. Tá ótimo, meninas. Vamos começar. Vamos começar. O povo estiver chegando. Vamos começar porque a gente não tem todo o tempo do mundo. Daqui a pouco começa o jogo do Flamengo. Parece até que eu sou uma flamenguista que vocês te julgam. Não. Mas aí que o povo quer ver jogo. O calor danado que tá aqui. Cadê o ar-condicionado? Cadê o controle? Porque minhas filhas pegam controle. Todo tem controle. Vamos trocar a câmera aqui. E vamos começar, galera. Ninguém sabe que eu tô ao vivo. Mas ele vai falar. A gente vai tocar assim mesmo. Bora. Vamos que vamos. Nem no telegram a dizer. Vamos lá. Bom. Eu estou usando o quê? Um arco-íris lindo, maravilhoso. Por quê? Porque eu sou dessas. Compartilhei nos grupos de costura também. Silvana. Que bom. Beijo. Deixa o like também, pessoal. Isso, Maria da Guia. Obrigada. Vocês estão me ajudando. Não tem ninguém nem pra me dar uma força aqui. Então pelo menos vocês daí, vocês já me ajudam. Olha. Eu hoje vou fazer um kimoninho pra ela. Mas ela é menor, né? Ela não é aquela criança... Quer dizer, ela é uma criança alta, mas também não é pra um adulto o kimono, né? Então nós temos que trabalhar aqui num kimono que... Fica uma coisa boa, bom pra ela em termos de tamanho, mas não fica exagerado, né? Vamos ver o que dá pra ser feito. Eu quero ele bem estilosinho. Esses tecidos obedientes. Vamos lá. Isso aqui na criança é luxo puro. Isso engraçado é que esses tecidos, eles vêm tão tortos que quando a gente encaixa a orelha com a orelha, ele fica torto. Tocam lá. Ó. Ele fica torto lá. Que doideira. Dá nos nervos, né? Quando é muito sintético, acontece isso. Ó, vai ficar torto aqui, mas lá é um direito. Bom, eu vou dobrar e dobrar mais uma vez. Vamos fazer isso. Ô, praticidade a tudo, meu bem. Mas a minha câmera não tá tão boa, né? Deixa eu ver se a... Eu acho que essa câmera aqui... Ela fica melhor. Essa aqui fica melhor que essa. Essa aqui. Não, mas já tá no zoom maior mesmo. É, eu tenho que posicionar melhor o tecido. Chegar não pra cá. Não, é mais pra cá que eu tenho que chegar. Isso. E agora, eu vou começar. Eu vou pegar uma blusinha dessa, dela, que é de 14, tamanho 14. A adolescente só usa coisa assim, com essas letras garrafais, né? Aí a gente dobra. E a gente usa como referência. Essa blusa é de malha, né? Então, a gente tem que lembrar disso na hora de cortar, tá? Por que que eu tô usando a referência da blusa? Só realmente pro decote. E pra uma altura também, pra não ficar com aquela coisa exagerada. De termos de altura, tá? Eu vou cortar aqui, porque daqui ainda vai sair uma blusa. Porque eu sou dessas. Nós temos o quê de tecido, Vanessa? Você não falou? Nós temos um metro. Que é a pessoa que é econômica, igual você aí. Porque eu sei que você aí economiza que nem eu. Então, eu vou fazer o quê? Me virar com o que eu tenho. Pode aqui, porque daqui tem que sair a blusa da criança. Eu não sou boba de ninguém. Daqui sai a blusa. Então, ficou quanto tecido, Vanessa? Kimono. Kimono ficou com 70 centímetros. Praticamente 30 centímetros nós vamos ter pra blusa. Varda a blusa e vamos primeiro fazer o kimono. Bom, qual é o truque do kimono? Por que o kimono... Como é que o kimono fica chique? Não tem truque, meu povo. Kimono é o troço mais fácil que existe na vida. Não tem coisa mais fácil que o kimono. Quer ficar estilosa? Quer botar um adolescente pra ficar estilosa? É fazer um kimono pra criança. A criança, a adolescente, ela causa com o kimono. Principalmente se você jogar aquela franja bonita na barra. Que a gente pode até ver se tem uma franja. Eu tinha as coisas, né? No verbo passado. Tem que procurar pra ver. Tô falante, né? Tenham paciência comigo, hein? Bom, Cleusa compartilhou. Obrigada, Cleusa. Hoje eu não compartilhei com ninguém. Por isso que essa live tá assim. Baixa, meu marido vai me matar. Que eu faço uma live e não me aviso o povo. Mas a gente faz assim mesmo. Não avisei no Telegram, não avisei no Instagram. Não avisei em lugar nenhum. Gente, cadê o... O giz, o giz aqui. Ah, vamos lá. Bom, o chique do kimono é a largura. É aquele tecido esboaçante, elegante. Então eu vou pegar, eu vou praticamente 11 centímetros a mais. Que a minha blusa, eu vou vir reto. Só vou dar uma inclinaçãozinha aqui, assim, ó. Praticamente 4 dedinhos abaixo da linha da cava. A linha da cava tá aqui, né? A cava tá aqui, a cava dela tá aqui. A linha da cava tá aqui, tá? Ó, vou desenhar aqui pra vocês verem. Aqui tá a linha da cava. E mais ou menos 8 centímetros abaixo da linha da cava, eu faço a cava. Nossa, que troço difícil. E aqui o decote, eu vou seguir o decotezinho, mas eu vou desenhar um decotezinho bem bobinho mesmo, tá? Pra ficar bem rente o pescoço dela. Pra não ficar caindo. Pra não ficar chato que aqui no mundo fica caindo. Então a gente vem aqui, ó. E corta. É até um durex ainda. Do tecido, que veio no tecido, esses durex. Que é o começo de rolo. Eu que inaugurei o tecido. E eu venho aqui e corto. Isso. Muito bem. E a gente corta aqui. Ai, meu Deus do céu. A tesoura minha tá passando. Muito bem. E agora eu tenho o que aqui? Frente e costas. Irene, que bom. Compartilhei no meu Facebook. Maria da Águia, beijos. Maria da Águia. Ó, tirei uma peça. E vou ficar com a outra peça. Aí, a outra peça que eu vou ficar, eu vou cortar o meio. Pronto. Cortei a unha. E aqui, já ensinei isso. Tem muito tempo não. Não sei se eu ensinei, acho que isso é um desafio. Eu vou descer aqui, ó. Da ponta do ombro, mais ou menos 20 centímetros. Até. E vou cortar reto. E vou cortar reto. Pronto. Acabou. Acabou. Isso aqui é aquele verdadeiro modelo que todo mundo faz. Sabe, vai no Zé Amar que não faz isso aqui. E o povo vê isso aqui é uma futura. Você chega naquela dressa, tá tão caro isso aqui, gente. O pessoal faz, eu fico apavorada com as coisas. O pessoal faz, cobra. Retornei, estilosa 2. Ô, Fabiane, beijo. Vamos costurar os ombros. Dali ainda vai ter que sair a blusa. Um charme, né? Mas isso aqui faz a diferença na criança. Fica aquela criança cara de rica. Fica ou não fica? Ó, do lado de cá, a mesma coisa. Vou colocar o alfinete. É uma viscose. Quem perguntou o tecido é uma viscose. O bom de fazer live sem avisar ninguém é que eu não fico tão tensa com o chat mexendo. Fica uma live mais tranquila pra mim, sabe? Vamos costurar aqui e vamos costurar aqui. Vamos costurar. Vamos lá? Vamos fazer ele rapidinho, porque aí depois a gente já entra na blusa. Na blusa eu quero fazer uma coisa diferente com vocês. Costure. Vamos. 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 Costurei o ombro e agora vou costurar o outro ombro Aí agora eu vou fechar logo com vocês a parte aqui das laterais Isso aqui gente eu ia fazer sem fazer ao vivo eu ia fazer o que eu tava precisando mesmo aí eu peguei pra fazer ao vivo E agora eu vou fazer do lado de cá fechar do lado de cá aí a gente já fecha tudo no overlock já foca no acabamento Eu não tenho tecido pra inventar no acabamento não eu vou ter que ver o que eu vou fazer Eu posso fazer a varinha de meios E agora eu vou fazer o que eu vou fazer Fechei e vamos ver como tá isso na mesa de corte, tá tão pronto, rapidinho né gente. Gente, costura é muito de verdade, gente, olha isso aqui, isso a gente já fez a roupa. Ah, olha que coisa, mas linda vamos fazer o acabamento, tudo passa no overlock. A criança vai ficar alinhada, com aquela criança cara de rica, com aquele kimono chic. A criança gosta, acho que pede umas coisinhas assim. E aí depois a gente vai botar com essa calça bonita e depois nós vamos ainda ver a blusa. Peraí, eu vou fazer uma blusa pra usar. Olha isso gente, só não tem uma roupinha nova quem não quer, meu Deus, coisa que eu trago pra vocês no facinho. Olha que luxo, eu vou ainda fazer a blusinha ainda pra compor com a calça. Vamos lá. Vamos lá. Iorídez, 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 você é estiloso, não é? Se você for, é o mesmo procedimento da aula do patê, tá? Carcela uma coisinha um pouquinho mais avançadinha, pra quem já faz camisa, né? Bom, deixa eu dar aqui, botar pra transição. Isso. Não, não, tô errada. É overlock, gente. Cadê o overlock? Tá aqui. Transição. Vamos lá. Quero ver como é que vai ficar essa blusa, hein? Fica com medo, olha o comprometimento. Olha o comprometimento. Já fizemos a calça. E a gente já faz a blusa. E o kimono. Deixa eu passar tudo no overlock. Eu tô querendo botar aí numa decoração desse kimono, alguma coisa pra deixar ele mais estilo novo. Então, vamos lá. Gente, eu já fiz muita roupa de criança, né? Antigamente eu fazia tanta peça infantil. Qualquer hora eu vou fazer uma live no closet da minha filha. Pra vocês verem a quantidade de peças que eu já fiz pra criança. Eu não mostro pra filha da coisa. De vez em quando eu mostro no Instagram alguns sobretudos. Porque eu era apaixonada por fazer sobretudo pra criança, né? E os meus sobretudos eram forrados. Eu botava intertela em tudo. Bom, já passei tudo no overlock. E agora eu vou fazer o acabamento. Como é que eu vou fazer esse acabamento? Deixa eu colocar essa câmera aqui. A gente vai avaliar. Tá certo mesmo, tá certo. O que eu vou abrir aqui? Acho que é a câmera de casa. É aqui. Número 1. Vamos ver. O que eu mais fiz foi roupa para os filhos. É, Rolilda. Mas é muito bom costurar pros filhos. Eu tenho que voltar com esse hábito. Eu acabo sempre focando muito em fazer roupa de adulto. O canal, meu trabalho, acaba envolvendo mais roupa de adulto. Mas eu já fiz muita roupa infantil. Muito. Bom, agora nós vamos ver como é que nós vamos decorar esse quimão. Vamos aqui pra avaliar essa situação difícil. Bom, eu posso fazer o acabamento bainha de lenço. Eu posso colocar um viezinho branco de sitim também. Acho que ficava bom aí. Acho que é até melhor do que o acabamento bainha de lenço. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. O que nós temos aqui de opções para... Gente, eu tinha caixa de caixa de coisa pra decorar roupa. Agora não tem quase nada. Tá acabando minhas coisas. Eu tenho que entrar nesses armarinhos. Você acha que pede, meninas? Coloca aí pra mim. Uso ou não? Isso aqui puxa e vira franja. Ou vocês acham que não precisa? Mas o viezinho de sitim pra contornar tudo eu posso usar. Vai ficar discreto. Vai ficar pra dentro. Aqui, eu tenho aqui. Fala aí pra mim. Dá uma opinião aí pra mim. Vocês acham que pede uma franjinha? Ou não? Usa muito franja, né? Ô, Terezinha, beijo. Vamos, meninas. Animação. Não. Sim ou não? Fala pra mim. Usa franja ou não usa? Usa franja branca ou não usa? Confesso que estou bem na dúvida. Não, não, não. Mauri, não. Não precisa. Viés. Então, vamos botar viés. É tudo unânime, não. Então, a gente arranca. Na verdade, aqui eu acho que combinava. Mas aqui é uma crua. Eu tinha crua. Que eu não sei pra onde foi parar. A franja cor crua. Teve muito pouco e sim. A maioria foi não. Então, quase unânime, né? Não, não, não. Não precisa dizer mais não, não. Não, que eu já entendi que não, não. Criança adora. Rorinha. Vamos lá. Vamos. Então, vai no viés, merda. Só franó que vai no viés. Vamos começar. Nós vamos fazer aqui no viés toda essa parte aqui do centro. E essa parte de baixo eu só vou dar duas viras. Tudo bem? Vamos começar ali no viés. A de viés de centímetro. Ah, meu bem, aqui daqueles de um centímetro. Nada de coisa muito larga. Não é agora? Quando eu tô olhando que essa linha tá creme? Deixa eu trocar a linha pra branca. Que tava incomodando isso aqui. Um minutinho. Porque aí, com a linha fica aparente a linha certinha. Um minuto, meninas, que eu vou trocar a linha aqui pra linha branca. Gente, eu tava conversando com a minha sogra. Ela tava falando da calça dela furada. Que ela fez a calça box form. E a calça furada. Ela reclamando comigo hoje. Da calça furada. Se já aconteceu com mais alguém, coloca no chat pra mim. Que fez a roupa todinha. O tecido era tão ruim, tão ruim. Que a roupa não durou nem um dia. E eu acho uma extrema frustração. Porque o tempo da gente é muito caro. Vou olhar o chat já. Vocês já vão aí comentando que eu vou olhar. Ui, gente. Que isso, filho? Vem quem vai pra guerra, não. Vem. Pronto, eu criei a linha. Linhão que eu botei pra trás. Vamos começar botando o viés só na parte que eu falei. Que é a parte de abertura. Mas não a parte de baixo da barra. Só a parte de abertura mesmo, tá? Vamos lá. Pelo lado direito, a gente vai abrir o viés. E vai costurar. E vai costurar. Ai, não consigo ver o chat mudar essa. Tá aquecido pra mim. Ai, comprei um bônus. O barato sai caro, né? Isso é verdadeira. Essa aí é a verdadeira frase pra essa situação. Pensa, gente. Fazer uma bermuda com tudo. Com bolso, com tudo. Pra depois a bermuda ter... Usar pela primeira vez a bermuda rasgar. E você não consegue usar mais. Meu Deus. Nem de graça. Deus me livre. Deteste. Minhas roupas têm que durar muito. Eu faço minhas roupas em aula ao vivo. Eu faço toda hora. Mas tem que durar. Eu vejo que as minhas alunas, as estilosas, elas têm essa preocupação também. De investir em bons materiais, né? Isso faz muita diferença. Elas com até etiqueta nas coisas, gente. Estamos passando. Eu preciso montar uma etiqueta pra tirar uma... É... Ó, doutor. Aqui vindo. Abrindo o pié e costurando. Ó. Abrindo a pala. De tudo bem. Abrindo a pala. E aí? Elas com até breakfast. Você fez um estrago, Ana Cristina No cartão Isso é muito bom Melhor que fazer estrago com loja de roupa Que aí não faz nem estrago Porque a gente quer até fazer o estrago Mas não consegue, tá tudo tabucado Pelo menos o tecido tá barato Ó, vamos lá, tô virando pra dentro Tô costurando mais uma vez Ó, uma unha sem, mas tudo bem Isso aqui é vida real, gente Aguento com vocês Hoje eu não aguentei Teve uma hoje, mandaram um direct assim Mata pra uma pessoa Que você via que não tinha noção nenhuma de costura Mandou aquele vestido Um vestido aí de vete Vete tá abusando Querendo aprender Meu Deus Meu povo Vamos aprender a caminhar primeiro Fazer as pecinhas mais básicas Pra depois avançar Chegar nesse ponto A iniciante ainda tá muito perdida Tô doida Essa pandemia fez muita gente Querer Querer aprender, né Isso é muito bom Mas ao mesmo tempo Eu vejo vocês muito perdidos Muito Cada pergunta que eu recebo Muito iniciantezinha Que não sabe nem diferenciar as máquinas Isso faz diferença, né Porque às vezes comprei rápido Gasto à toa Porque não tem ninguém pra orientar Meu Deus Terminei o viés E agora Olha o viés E agora eu vou Fazer o caminhão da barra Já aqui na máquina Com vocês Que aí eu já entro na blusa Roupa de criança É tudo de bom Agora Saiba escolher A peça infantil Tá, meninas Peças infantis Pedem desenhos assim Tecidos Infantis Quando eu falo infantis É infanto juvenil Bebê não Vai ficar mais moderninho Não vai botar aquele floral Não Que fica bom não Essas meninas Mais novas Mais dessa idade Faixa etária Elas gostam de ter Tecidos mais assim Meio estilo tie-dye Arco-íris Tá Pra ficar estilosinho E outra coisa Vai fazer esse acabamento Aqui Não pode esticar não Vai, vai, faz Deixa a máquina costurada Ainda mais que esse tecido aqui Ele tem uma certa elasticidade É bem fininho Bem levinho Bastante carinha Descorta aqui Erenice Estilosa 7 Onde posta as roupas Que eu fiz Pra você ver Vanessa No grupo do Facebook Estilosas Existe um grupo Exclusivo Pra vocês Costureiros e estilosas Pra acessar esse grupo Eu de vez em quando Olho Toda semana Eu tô olhando esse grupo As peças que vocês Estão postando por lá E vocês trocam Muitas informações Por lá também Esse grupo Você consegue acessar Por dentro Da plataforma do curso Logo na terceira aula Ou quarta aula Aparece lá Grupos exclusivos E na décima terceira aula Tá o catálogo Tá É outra dúvida recorrente Na plataforma Onde tá o catálogo Bom Tá aqui A minha barrinha Bonitinha Deixa eu fazer logo A barrinha Da manga Porque aí a gente Já começa Pra blusa Não vai falar Encerra Não vai faltar blusa Deixa eu fazer o acabamento Aqui pra vocês Rapidinho O consita Que bom Virou Virou Novamente Vira e vira Novamente Vocês podem fazer Isso aqui A mão livre A costura Tem que ficar Mais próxima Da dobra De dentro Porque a largura Ela tem que ser a mesma Ao redor De toda A barra da manga Tá 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 meninas de 14 anos, acho que é 200 e poucos reais, uma coisa assim, só o que manda, fora duas, croppedzinha eles cobram 150, tudo bem, é uma marquinha, eles tem um nomezinho aqui no Rio, mas pô, muito calor, e eles não usam a viscose, é muito diferente disso que a gente trabalha aqui no canal, no grupo, no canal, é uma coisa, é a viscose, mesmo na estampa, não tem nem estampa exclusiva, e o povo paga, Oh, açúcar doce! Muito bem, acabou se eu quero a doce, e agora, vamos mostrar aqui na mesa, nós vamos avaliar como vai ser confeccionada a blusa, deixa eu trocar, posicionar a câmera aqui melhor, ai, tá muito bonitinho, ai, amei, nossa, tá lindo, meninas, deixa eu ver os comentários, se tu agra, troca a câmera, olha isso, gente, o estilo da criança, estilosa 2, Dene, Ivonilda, beijo, Vanessa, hoje é a minha primeira peça, isso, Marluz, boa noite, boa noite, vamos lá, acabou que eu não visse vocês na gola da calça que eu perguntei pra vocês, acabou que eu não vi no chat, eu olhei pouco, ainda tá disponível sim, a aula da calça, eu deixei um tempinho, já tenho uns 3 anos, ai, fui cortar na linha de uma blusa hoje, hum, isso acontece, graça, acontece, quando você for cortar a linha, você não faz isso aqui que eu fiz, não, tô dando um mau exemplo pra vocês, vocês tem que cortar a linha com a tesourinha pequenininha, porque ai, se for no tecido, é, se for no tecido, vai perder um pedaço de tecido mesmo, independente, né, mas, pelo menos, as chances de errar é menor, porque a tesoura é menor, né, e já está aqui o meu kibuninho, bonitinho, estiloso, e agora na mão pra blusa, vamos lá, quanto tempo de live? Não tem nem meia hora, né, Ai, que coisa mais linda, mais cheia de graça, vamos botar encontrando as lixas, não sou boba de ninguém, né, Vamos que vamos, agora pro resto, nós temos uma fartura de tecido absurda, é uma quantidade absurda de tecido, é tanto tecido, tanto tecido, está me espantando, então, o que nós vamos fazer aqui? Dá pra fazer o que? Dá pra criar a 10, que sai em muitos modelos, pior que essa filha minha, ela é enjoada, é, ela está numa fase difícil, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer, que ela usa, né, mas não vejo ela usar a alça, o que posso fazer, gente? Me dê-lhe uma luz, deixa eu ver aqui se dá pra eu misturar o tecido, só um minutinho, se eu tivesse uma pelinha daquela bem transparente, dá pra trabalhar com a transparência, pra tudo entrar mais, mas vamos ver o que nós temos aqui, hoje o que temos aqui é tubo preto, que não me interessa, tem nada a ver, Ah, meu Deus, deixa eu ver lá, Elianas, alguém viu a telinha que está, ah, está aqui, alguém viu a telinha, ó, tem essa telinha aqui que eu posso tentar misturar, ou eu vou realmente fazer um, dá até pra fazer uma bonzinha, mas, deixa eu ver se fica legal, Acho que fica muita informação, eu vou tentar trabalhar só com o tecido, vamos lá, vamos ver o que dá pra sair daqui, só se eu jogar atrás com a tela, jogar a tela pra trás e cortar o atravessado, é uma opção, não tinha pensado nisso, trabalhar com as listras em pé, pra dar um tchan, já que ali tá deitado, muito bem, muito bem, vamos avaliar, eu posso jogar um elásticozinho, um detalhe no meio, deixa eu refletir aqui, e atrás, ou eu posso dobrar, dobrar de novo, daqui tirar a blusa, que vai ficar curta, obviamente, é curta de tudo, não fica não, mas é um cropped, só se eu tirar na lateral uma barra, pra colocar, bom, eu vou fazer o tradicional cropped aqui, e vou ver o que eu posso fazer, pra detalhe de barra, pra não ficar tão curta, nós temos aqui algumas coisas ainda, que dá, podemos explorar, vamos lá? Então vamos lá, eu vou tentar aproveitar, deixar um pouco da lateral do tecido, então eu vou dobrar, eu tô cortando, deixando, tô cortando no fio, tá, a orelha tá do lado, dobro, e dobro, e dobro mais uma vez, tô tentando meter uma manguinha, porque ela é enjoada, senão ela não usa, ela até usa a alça, mas tudo, tudo, tudo encrenco, vai não meter uma manga, daqui ainda tem que sair a barra, aí já sai a barra, dá pra fazer uma manguinha diferente também, se ela, se eu soubesse que teria tecido, que não estaria curta nela, eu não botaria barra, e faria um detalhe na manga, vamos ver aqui, vamos avaliar essa situação, a primeira coisa que eu vou fazer é, um metro, vocês sabem como a gente faz milagre, Ó, um metro, dá pra fazer o kimono da criança, com mais a blusa da criança, vocês estão vendo aqui, Nós vamos fazer o pecote, o pecote tá alto, depois a gente reduz, aqui é uma manga japonesa, aqui eu nem vou cair o ombro, nada não, porque eu não tenho tecido pra isso, tesoura, terrível, fica quietinho aqui, meu filho, me merece, vou cortar a decótica aqui, guarda aqui esse restinho de tecido, que é ouro, eu vou te dando aqui, e pronto, a tesoura mastigando é isso aqui, corte não sai crescendo, ai gente, pegou não, a câmera pegou, não pegou, corte, um metro, um metro, vamos costurar, vamos costurar, vamos costurar a manga aqui, vai entrar aí no detalhe, fiquem comigo aí que vocês vão entender o detalhe que eu vou criar, vamos costurar só, pá, pá, vem rapidinho, máquina, três, é isso, é isso, é isso, é isso, Vamos costurar nas laterais logo Quando a curva é muito acentuada Não pode largar muito tecido para dentro Senão fica embolando na manga japonesa Vamos ver se isso aqui passa na cabeça dela Não sei se isso aqui passa na cabeça dela Nosso decote Muito pequeno Esqueci de aumentar, vou aumentar ele ali Vou aumentar ele fechado É terrível Tinha que ter aumentado ele antes Eu não distraí Mas antes eu vou tentar jogar aqui na reta Aqui eu vou aumentar o decote, tá? Aqui Vou aumentar um pouquinho o decote Mesmo fechado dá para aumentar Mas o ideal não é fazer fechado, tá? Se eu esqueci Bom, isso está melhor Senão não passa na cabeça dela Você agora pode? Passa, passa na minha Passa na minha Vamos aqui Vamos passar para a mão para o menor Rapidinho aqui Rapidinho aqui Que a gente já vai Vou botar viés E eu vou Fazer um detalhe na barra Não na manga não Tem um detalhe na barra Dá para fazer um detalhe na barra? Mas tem a calça para aquele negócio, né? Deixa eu pensar Preciso pensar Enquanto eu estou aqui fazendo Eu vou pensando no modelo Viral أ Segura Verás E livestream Viver Viver Quando Viver 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 Vu Viver Viver Bom, vou botar um viésinho branco aqui E o viés, gente? Tá ali Vamos botar um viés aqui no decote? Deixa eu trocar a câmera Transição Pega o viésinho O mesmo viés que a gente usou no queimó Nós vamos usar no decote, tá? Então, vamos lá Tchau 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 Vamos lá. Tá acabando. Vamos entrar com detalhe. Tô com detalhe na mente, assim que eu acho que vai ficar legal. Vira pra cá, abre, abre aqui, virou. E agora é viés pra dentro. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 E aí? Vamos lá. E aí? Aliás, aqui. E fechou. deixa eu trocar aqui pra vocês verem transição, tá certo, não, transição, um aí agora eu vou vir pra barrinha e vou fazer tem que passar na berloca depois um detalhezinho a mais eu queria dar uma franzidinha ali, mas não tô pensando aqui como não, mas acho que não fica tão legal posso reduzir um pouco depois a laterais porque achei que ficou um pouquinho largo nela mas vamos lá, deixa eu fazer aqui a barra com vocês, o pedaço de tecido que eu tinha, que não é muito não foi esse pedaço não foi esse esse aqui, cortar ele a metade vamos lá vamos lá meninas vou costurar aqui e vou entrar já com detalhe na renda tá embaixo da renda que eu vou colocar um tudo, tá, pra fazer acabamento deixa eu trocar a câmera meninas, eu não tô olhando o chat, tá não tem ninguém aqui além de mim só deixando bem claro às vezes vocês podem ficar magoada comigo eu tô respondendo mas é porque eu não estou vendo tá fechei aqui no berloca e agora eu vou vir vou dar, fazer o acabamento com vocês vira, dobra dobra e vem adaptando essa barra dobrada na parte de baixo todinha da telinha, tá ó, vamos lá vem aqui e dobra assim vem se dobrando, tá vem aqui na barra da telinha dobrou na belinha a gente vai fazer esse detalhezinho pra dar o fechamento da bolsa eu acho que eu vou usar o elásticozinho na manga come on come on Ó, aqui agora eu vou juntar E Fazer a emenda aqui Fazer a emenda até onde está a interna Até onde ficou fora Vamos lá A gente faz a emenda aqui Ó, vou dobrar E vou costurar o pedaço que faltou, tá? E aí, agora o overlock Eu acho que eu vou deixar para o overlock Para o final da live Ó Deixa eu Vou mostrar aqui para vocês É uma telinha Uma telinha, meninas Isso aqui Só que ela não está ficando muito abediente, não Mas eu vou ver se eu Tenho que abrir a costura Para ela ficar mais certinha Passar o overlock Depois eu jogo um elástico Para ela ficar no lugar Tá? Ai Bom Aqui eu posso fazer Vou botar o elástico Eu vou ver com ela o que ela quer Porque ela é muito enjoada Eu vou ver se ela quer que põe elástico Ou se quer que deixe assim Foi aqui o máximo que eu consegui fazer Com a quantidade de tecido que eu tinha Deixa eu ver esquisito Esse que é isso A impressão não Vou passar para ver Bom Deixa eu mostrar para vocês Como é que ficou tudo Como é que foi o look completo A hashtag vai ser Qual o nome mesmo da hashtag, meninas? Eu falei na outra live Fala para mim Fala para mim, meninas A hashtag eu não lembro mais Eu vou ter que passar tudo no overlock ainda Eu acho que eu vou meter o elástico Aqui por dentro Vou soltar Vou meter o elástico Para segurar Porque ela está virando Tá vendo? Aqui é muito pouco tecido A gente está fazendo quase um milagre Na multiplicação Oi? Aqui É um detalhe Eu imaginei que ia ficar bom Porque eu já vi isso aqui Em roupa Fica bonito O talizinho a mais na peça Fica mais exclusivo E assim Que é a roupa Completa Roupa Três peças Qual é o hashtag, meu povo? Ninguém que estava na outra live Está aqui Pouco pano? Não Foi pouco pano, não Que eu falei na última aula Na aula da calça Cordão Cordão Qual é que faz com cordão, meninas? Fala para mim Depois pesponta Ah, Luna Boa ideia Fala o cordão O cordão eu acho Deixa eu ligar A câmera frontal Eu vou mostrar ela pronta Na minha Instagram Vou arrumar ela Botar ela bonitinha Com essa roupa Ó, dois Vou botar ela bonitinha Com essa roupa E vou mostrar para vocês Mas eu queria lembrar A hashtag Cordão Acho que era a hashtag Cordão Isso, hashtag Cordão Então, hashtag Cordão Vou terminar a peça Vocês vão ver o que eu decidi Vou mostrar nos stories Que ele me acompanha no Instagram Ainda Arroba Vai descer me vira costura E é isso Que bom que vocês gostaram A hashtag Cordão sim Um beijo para vocês Essa é a minha costura Daqui a pouco ela aparece pronta Alinhada E mostramos aqui Que em duas horas Nós fazemos um look completo Beijo Estilosas Qualquer dúvida Mande para mim Pela plataforma Que eu estou vendo, hein Beijo, beijo Beijo